ao vivo, agora vamos acionar João Carlos, lá diretamente de Monte Alegre, trazendo as informações que a polícia investiga o assassinato de um jovem que bebia com amigos no quintal de casa. João, a gente restabeleceu o seu sinal diretamente aí, conta pra gente sobre esse rapaz aí. Que bebia com amigos, acabou sendo morto, boa tarde. Exatamente, Agenor, Carol, boa tarde. Amigos da onça, na verdade, né? O jovem Douglas Macedo, de 23 anos de idade, estava no quintal de uma residência na comunidade Vista Alegre do Cubim, município de Prainha, bebendo ele e mais três jovens. Quando, de repente, aconteceu uma desavença entre os jovens e um desses rapazes, conhecido por Miguel, acabou em posse de uma faca efetuando uma perfuração na altura do tórax de Douglas Macedo, que não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito ainda no local, lá no quintal da residência. Um outro rapaz, que também estava acompanhado de Douglas, também foi atingido na região do Abdomen. Esse foi socorrido e está passando por tratamento de saúde. Imediatamente, a polícia militar foi acionada, o destacamento lá da região de Vista Alegre do Cubim, município de Prainha, que pertence ao 18º Batalhão de Polícia Militar de Monte Alegre. A polícia foi até o local, quando chegou no local, já haviam socorristas lá do Porto de Saúde da Comunidade, atendendo a vítima que ainda estava com vida. Já o outro rapaz, o Douglas, já havia evoluído a óbito. A polícia militar nos informou que o rapaz, que é o suspeito de ter cometido esse homicídio, fugiu com o outro rapaz, que também estava ingerindo bebida autônica no local, em uma motocicleta. A polícia está realizando diversas divergências, tanto na comunidade Vista Alegre do Cubim, quanto nas comunidades vizinhas ali na região, para tentar prender o Miguel, que é o suspeito de ter tirado a vida do Douglas Macedo, de 23 anos. Crime esse que aconteceu na madrugada, desde domingo e dia 6, quando ambos deram. Eram quatro gols, perdiam por causa de uma residência. Aconteceu, então, a discussão, ou seja, um crime banal, um motivo banal. Simplesmente eles discutiram, estava em feito de algo, e o Miguel desferiu uma facada no tórax, na região do tórax, do Douglas, que não resistiu e evoluiu a óbito inortal. Várias diligências estão acontecendo na tentativa de prender o principal suspeito. Obrigado, João. Trazendo essas informações aí, mais uma vez, né, Daiane, a morte relacionada à bebida, houve um desentendimento no quintal da casa do rapaz, ele foi assassinado. Geralmente isso ocorre aos finais de semana, e aí essa pessoa, né, que está sob efeito de álcool, pega qualquer objeto, nesse caso foi aquela faca, você viu o estado da faca, se puder colocar as imagens aí, do estado da faca, que ele utilizou para poder matar o amigo. Olha aí, Agenor, olha só. Uma faca que ele encontrou por lá no quintal dessa casa, e aí tirou a vida do rapaz, agora vem sendo procurado para ele responder pelo crime aí, de homicídio. Agora, meio dia e 28, Daiane, um outro jovem, desta vez, de 23 anos, que estava desaparecido, foi encontrado morto. Daiane? Pois é, a suspeita de um possível latrocínio. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do município de Garrafão do Norte, na região nordeste do estado, que investigava o desaparecimento de um rapaz de 23 anos, identificado como Jean Farias da Costa, ou Jean Zinho, acabou transformando. A investigação, agora, em um inquérito policial, foi encontrado sem vida no ramal da Vila do Argola, zona rural do município de Garrafão do Norte. Quem encontrou o corpo do rapaz foi um tio, que estava fazendo busca, juntamente com familiares, durante uma maratona, de mais de três dias, depois que Jean foi dado como desaparecido. A mãe do rapaz procurou o sargento André, no 51º Pelotão Policial Destacado da cidade, que foi até o local, e fez o isolamento até a chegada de uma equipe da Polícia Civil e a remoção do corpo. Segundo as informações, Jean da Costa, ele morava com dois amigos nesta localidade, e estava na posse de oito mil reais que desapareceram misteriosamente. A polícia, agora, trabalha com a possibilidade do crime ter sido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo, já em adiantado estado de decomposição, foi enviado para o Instituto Médico Legal Renato Chaves, do município de Castanhal, para ser submetido à necrópsia.